A gente muda de assunto agora para falar sobre finanças, gente, porque cresce o número de pessoas endividadas por conta do empréstimo consignado. E com isso aumenta também o número de ações judiciais. A reportagem é do Isael Espíndola. O que era para ser a solução dos problemas financeiros se tornou um pesadelo para essa pensionista. O empréstimo consignado foi uma tentação, mas acabou se tornando uma bola de neve e a mulher ficou endividada com tantos juros. Dados da Federação Brasileira de Banco, a FEBRABAN, mostram que o uso do empréstimo consignado é para pagamento de dívidas atrasadas, geralmente com juros mais altos. Com necessidade, porque estava precisando de um dinheiro, um extra. Aí fui para agências privadas e fui pegar empréstimo. Aí os 10 mil virou 20, depois virou mais os 15, porque daí eu fui para Minas. Cheguei lá em Minas, eu queria levar todas as minhas coisas. Eu fui para Minas, se tratando, levar as suas coisas para outro estado. Aí chegou lá, também já entrou na bola de neve, né? Então aí teve outras agências que ofereciam, você vai pegando empréstimo, você vai pegando empréstimo. É uma coisa de louco, porque é fácil você pegar empréstimo. Muito difícil. Muito bem. Você mantém todo mês aquele dinheiro. Aí é difícil. Pensionistas e aposentados são os clientes potenciais dessas agências credoras. Iludido com o dinheiro fácil, essas pessoas acabam se endividando ainda mais. Este é apenas um exemplo do atual cenário em que vivem muitos aposentados e pensionistas. De acordo com dados inéditos extraídos do DataJude, o painel de estatística do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, números de processos na justiça relacionados ao empréstimo consignado registrou um salto de 22,19% entre 2022 e 2023. A variação registrada foi de 478.754 para mais de 585 mil. Em média, no primeiro semestre de 2024, foram registrados 1.768 novos processos todos os dias entre os clientes e as instituições financeiras. Em Três Lagoas, os casos na justiça também registrou um aumento. Em 2022, foram 245. Reduziu para 113 em 2023. De janeiro a junho de 2024, já foram registrados 149 casos. Outra modalidade que este grupo vem sofrendo são os golpes aplicados na oferta desses empréstimos, como explica a advogada Bruna Brossa, especializada em direito do consumidor. Eles sabem falar exatamente o que a vítima quer escutar e ofertar esses empréstimos de maneira extremamente convincente. Então, também me perguntam, quem são as maiores vítimas desse tipo de criminoso? Bom, como qualquer um pode ser vítima, é necessário ressaltar que existem alguns grupos que estão mais vulneráveis e nós identificamos o grupo dos idosos. Justamente por não serem tão afeito às vezes à tecnologia ou não saberem identificar mensagens maliciosas, os idosos têm sido ludibriados de maneira muito mais fácil, eventualmente até passando as senhas dos bancos em que criminosos, além de fraudarem o empréstimo consignado, contratam outros tipos de serviço. A advogada lembra que as empresas que desrespeitam a Lei Geral de Proteção de Dados e obtêm dados de contato para oferecer os empréstimos podem ser punidas pelas Autoridades Nacional de Proteção de Dados, com uma multa de 2% do faturamento da empresa. E dá algumas dicas para quem não tem interesse de adquirir o empréstimo consignado. Se você não tem interesse em contratar este tipo de empréstimo consignado, entre no seu aplicativo do Meu INSS vinculado ao GovBR e desabilite a opção de contratação de empréstimos consignados. Agora, caso seja um assunto que você pense ou eventualmente quer contratar, é necessário tomar uma série de precauções. Em primeiro momento, sempre suspeite de abordagens muito incisivas de maneira eletrônica, seja por ligação, seja por SMS, quando a esmola é demais, o santo desconfia, como dizem. Lembra da nossa personagem? Depois de 12 anos, ela está conseguindo vencer o pesadelo dos juros abusivos do empréstimo consignado e já pagou boa parte das dívidas. Ela dá outra dica. Nunca mais vou fazer empréstimo. Não oferece ainda. Tem agências que me ligam, me ofereceram empréstimo, mas eu falo não. Porque não resolve nada você pegar empréstimo, só publica mais na sua vida.